Fala, meus nega! Tudo certo? Bom, pensando nos pedidos de vocês, que toda vez que eu faço DIY, vocês enchem os comentários pedindo pra mim testar de fato, né, os produtinhos que eu ensino vocês a fazerem. Então, hoje tem um tutorial super rapidinho, super fácil aqui pra vocês, mostrando os dois produtinhos que eu ensinei no último vídeo de DIY, na prática mesmo, pra vocês verem aí que não tem segredo e que realmente eles funcionam, beleza? O tutorial ficou super prático, sem segredo, uma maquiagem super bonita, em tom de roxo, porque eu tô gostando muito dessa cor, já deu pra perceber, né? Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de avaliar ele pra mim, de comentar aqui embaixo o que você achou realmente dos produtos, beleza? De se inscrever se você ainda não for inscrito. Bora lá! Bom, eu comecei essa maquiagem delimitando a minha sobrancelha, né? Eu já usei o trio da Dylos, a cor marronzinho mais aberto, e depois eu contornei com o corretivo Naked da Ruby Rose, que sem dúvida é o meu favorito aí, super baratinho, e cobre tudo que tem que cobrir. Aí eu vim com essa paletinha da Colourpop, se eu não me engano, eu não lembro agora, eu vou deixar aqui no box de informação. Primeiro com esse tom de marrom, meio vinho, e depois esse beige pra dar um esfumado, porque eu achei que tinha ficado muito pesado, muito escuro, e vim clareando aí o tom. Aí eu voltei com o pincel que tava só com o resto de sombra, só pra intensificar um pouquinho aí esse primeiro tom de vinho marrom. Já vim com a nossa sombra mousse, gel aí, aplicando por toda a minha pálpebra móvel. Olha como ela pigmenta, ela não mancha, ela tem uma cobertura uniforme perfeita essa sombra. Fica muito sequinha, assim, vale muito a pena fazer, tanto pra usar como sombra, como iluminador. Aí eu vim com o iluminador já mais peroladinho, coloquei no canto interno do olho. Voltei com um pincel menorzinho de esfumar com a sombra do início lá, aquele marrom avermelhado. Delineador em caneta da Tracta, porque facilita demais aí pra fazer o traço. Puxei um gatinho. E aí eu vim com o corretivo que eu usei e dei uma limpadinha ali pra ficar um traço bem perfeitinho. Com o pincel bem firme, tá? Eu fui fazendo essa limpeza ali no delineado e já esfumei. Aí fica bem bonitinho. Vim com o iluminador rosado, que tem nessa mesma paleta, e depois já esfumei com o mesmo pincel que tava lá com aquela sombra bege. Aí eu vim com um lápis de boca roxo, sim, lápis de boca. E depois esfumei esse lápis com uma misturinha ali de sombras roxas pra ficar no tom aí da nossa maquiagem e criar um degradê bonito na linha inferior da água aí. Aí eu lembrei que eu tinha esquecido de aplicar o nosso delineador em gel. Tentei fazer um traço aí, mas minha mão não ajudou, não ficou bonito, então eu resolvi esfumar esse glitter e eu achei que ficou mais bonito. Então, minhas negas, gostou? É simples, é fácil, sem segredo, né? Então, se você não conferiu o vídeo de DIY, vai lá conferir pra poder fazer os seus produtinhos também e ficar aí arrasando e sem gastar nada, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.